Eita, o cara chegou! Filho da mãe! Passei meia hora pra chegar no cinto pra esse cara chegar primeiro que eu! Que filho de uma mãe! Nossa senhora! Esse cara vai morrer agora! E aí galera! Beleza? Eu quero estar vendo o vídeo de hoje! Mais um vídeo de Skyward! E hoje estou com uma skin nova! Mandaram pra mim no Twitter! Eu vou usar todas! Mas ok! Eu vou usar a skin de água! Que aparentemente é a deusa da água! Parece que alguém já pegou uma skin baixada! E só modificou e colocou a minha cara! Que mandou pra mim! Eu percebo isso! Eu não sou besta! Eu sou uma menina! É da hora que eu sou menina! Não! Não é da hora que eu sou menina! Pera! Bugou! Buguei! Calma galera! Calma! Não falei nada! Me ignorem! Ok! Vamos pegar aqui madeira! Pra gente ir pras outras ilhas! Já que ainda não tem quase nada né! É! Tem um machado! Mas o machado é bom! O machado dá dano! Imagina que espada e pedra! Dois! Três! Esse aqui sai! Sai! Ok! Vamos lá! Ih! Tem que pegar bola de neve né! É da hora pegar bola de neve! Vamos pegar aqui então! Fazer uma pazinha! Colocar aqui! Eu tenho comida! Não tenho comida! Meu Deus! Esse aqui não vai ser pra nada também né! Mas o que! Vamos! Vamos! Fazer uma paz! E feio! Porque aí não tem comida! Será que tem dois baus nessa ilha? Nesse mapa! Eu não sei! Ai! Esse baú que eu peguei! Foi! Deixa eu quebrar ele! Quebrei! É! Não é esse vídeo que... Que aparecem os índices! Quebrar não! A sorte pode aparecer né! É! Não vai! Não vai! Ferrou! Ok! Vamos pegar a bola de neve então! Quebrar a minha inteira! Só pegar a bola de neve! Quebrar aqui! Pegar a água! Caso eu caia! Pelo menos eu vou cair nessa água! Pra onde a gente pode ir? Ah! Tem que dar pra ir pra cá né! Vamos lá! Eu to com muita fome! Eu to ficando com fome! Tem que ir rápido! Rápido! Eu não tenho água! Ah! Tem uma água assim! Mas não vou colocar não! Ninguém atrapa a bola de neve em mim! A gente também não tem como matar eu daqui né! Vai! Aí! Boa! Pra mim eu caí! Itens! Boa! Ah! Ah! Eu buguei! Ah! Pra mim eu morri! Ih! Já tem um cara no centro! É! Pera aí! Filho da mãe acho que vai me matar! Calma aí! Calma aí! Vamos lá pro centro então! Não tem comida né! Eu não tenho comida nenhuma! Eu não tenho mais blocos! Aqui tem um bloco! Ah! Calma! Calma! O cara não me viu ainda! Vamos lá! Vamos ficar aqui na ilha! Veja o que eu vou fazer galera! Eu sou louco mesmo! O que eu vou fazer? Vou botar uma 30 aqui em cima e explodir! Vai! Vai! Ficou certinho! Vamos correr! Vamos correr! Explodiu! Não dei nada! Ótimo! Matei nele! Caiu! 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 Boa! Matamos! Matei ele no ar ainda! Eu tô com fome! Cadê a comida? Cadê a comida? Galera! Não tem comida aqui! E a ponta tá pegando fogo! Ai meu Deus! Calma! Cadê a comida daqui? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê o baújo! Galera! Alguma coisa! Pão! Açúcar! Tempero! Ah! Nossa! Tempero! Ok! Vamos pra essa ilha aqui então desse cara aqui! Vamos pra ele desse cara aqui! Eita! Eu tô sem bloco pra falar! Ah! Dá pra fazer bloco com bola de neve! Boa! Fazer mais aqui! Vinte! Vamos precisar aqui pra subir primeiro né! Eu já me ferrei! É ótimo! Aí quebramos! Vamos pra cá! Aí! Beleza! E esse cara aqui? Vai morrer agora pra mim? Ela não tá me vendo né! Vamos aproveitar! Minha hora de aproveitar! Vai! Não tá me vendo ainda! Vai! Vou ter que matar ele na espada! Porque eu tô ficando com fome! Aqui! Eu levei dano de queda! Ah! É! Leva dano de queda sim! Esse cara tá parado! Por que ele tá parado? Eu ganhei! Mas ok galera! Vamos pra segunda partida! Eu já volto! Ok galera! Vamos pro segunda partida! Esse mapa aqui é legal! Esse servidor leva dano de queda! Esqueci que tinha trocado servidor! Eu tô no MCSkyblock.com né! É! Mas ok! Vamos pegar aqui os itens! Ah! Tem iron! Dá pra fazer forna aqui! Lá no centro tem vários itens legais! Eu peguei os itens lá! Vamos quitar os irons! Aqui! Beleza! Vamos tentar usar! Vamos pegar comida aqui! Ai! Melancia! Muito bom! Agora eu não passo fome né! Pelo menos dessa vez eu não passo fome! Vamos pegar comida! Ok! Meu som tá baixo! Aumentar o som aqui no Minecraft! Ah! Dá pra aumentar! Ok! O que a gente pode fazer? A gente tem que pegar blocos! Fazendo picareta! Ah! Tem madeira aqui também né! Mas vamos fazer picareta! Picareta de pé! Ai! Tem que trompar esse pé! Tem que fazer picareta de madeira! Ai meu Deus! Complicação! Pega a madeira! Pegamos! Ah! Tem madeira aqui! Eu tenho dropada! Ó! Vamos pegar blocos mesmo! Precisa não fazer picareta de pedra não! Não é necessário! Quebrar! Ok! Caramba! Tem muito bloco! É! O jumento do JV podia estar pegando terra! Que é mais fácil! Mas tava pegando madeira! Burro! Aqui! Caraca! Bloco! Ok! Agora! A gente não tem espada também! Ah! Fazer espada de iron né! Aqui! Espada de iron! Beleza! A gente pode correr pra ir pro centro! Nossa! Não! Melhor não! Vou ficar aqui por enquanto! Pega os blocos de iron né! E ir pro centro! Vou pegar madeira! Você quer que eu consiga ir pro centro? Ai! Tem muito bloco aqui! Fazer... Acho que vou fazer uma pequena de pedra! Uma pequena de um machado de pedra! Tem cajão no centro? Não tem! Ao meu ver daqui não tem! Pode ter cara do outro lado indo pro centro! Que eu não consigo ver! Ok! Deixa eu ver se tem cara aqui! Ah! Tem outro cara que tá lá! Beleza! Não tá vindo pra minha ilha! Tem que ficar sempre olhando pra ver se tem alguém vindo! Ei! Cadê? Cadê o bloco? Ah! Tem um bloco! Bloco! Aqui! Beleza! Vamos colocar a silha aqui! Pó de osso! Cresce! Fudeu! Não cresceu! E agora? Cadê a melancia? Melancia também não dropou meu pai! Ah! Tá aqui não me evitaram! Caraca! Tô ficando... Tô ficando... Cego! Nove! Ai! A gente vai fazer um peitoral! Peitoral! Vamos fazer também... Acho que vou fazer dois baldos! Vou fazer dois baldos aqui! Um vou colocar lava! E outro vou colocar água! Beleza! Pegamos água e lava! Temos blocos! Cadê os blocos aqui? Não sei se vai dar, né? 24 dá! Não sei se dá! Fazer uma calça! Pelo menos fazer uma calça! Vamos começar a construir a ponte já! Colocar aqui! Colocar água também! Eu não tenho ninguém me vendo ainda! Vou colocar blocos! Essa parte vai ser mais demorada! Porque é muito longe uma ilha da outra! Solta mais um iron! Vai! Carrega iron! O principal pode fazer um capacete também! Aí! Beleza! Agora vamos ruxar para a ilha do centro! Estou praticamente fora, né? Esse capacete não precisa colocar! A capacete dá proteção 1! Proteção quanto? Proteção 1! É mesmo que nada! Mas tudo bem! Vamos para o centro! Aqui! Ai! Eu caí na minha própria água! Ai! A gente tem que ir assim na diagonal! Ai! Água! Beleza! Ok! Vamos pegar mais água aqui! Colocar água aqui! Meus blocos estão acabando! Eu preciso de mais blocos! Tem um cara de oliminjar! Tem outro! O outro me viu também! Eita! Estou com a espada diamante! Que filho da mãe! Ele não pode me derrubar, né? Ficar colocando água! É! Ele tem a espada diamante! Ixi! É um problema! Estamos quase lá! Caramba! Estão me olhando! Aquele ali também está vindo! Ah! Eu também peguei na diagonal, né? Os caras vão de frente! Eu vou na diagonal! Epa! Bola em neve! Bola em neve! Ixi! Chaprar! Aqui! Mais um! Ai! Um bloco! Estou faltando pouco! Ai! Estou faltando muito pouco! Ela vai ter que voltar para a nossa ilha! Aqui! A gente tem que pegar mais blocos! Falta muito pouco! Falta muito pouco! Ai! Meu Deus! Podemos ter feito um ampar! Podemos fazer um ampar ainda! É mais certo! Eu acho que dá, né? Não! Não! Vou pegar mais aqui! Epa! Caiu o bloco! Nem bloquinho! O cara tem bola de neve! Ele está tentando acertar em mim! Aí! Ai! Meu Deus! Faltou um! Acho que faltou um bloco! Dois! Esse cara está chegando no centro também! Ai! Meu pai! Vamos ser rápidos! Dois! Quatro blocos! Boa! Eita! O cara chegou! Filho da mãe! Passei meia hora para chegar no centro para esse cara chegar primeiro que eu! Que filho de uma mãe! Assim! Nossa Senhora! Esse cara vai morrer agora! Eu não tenho nem dó! Com licença! A Senhorita que está cheia dos itens, né? Ela ainda botou a espada! Mais maçã! Boco de diamantes aqui no meio! Caraca, ele explodiu que eu não tenho. Maçã. Cadê lava aqui? Vamos guardar aqui o iron. Maçã. Aqui. Espada aí, porra. Espada de imã. Obsidian. Obsidian, é. A gente vai pegar esses, né? Blocos. Tem um bloco central de diamante. Eu não tenho um iron. Ah, tem um iron aqui. Nove, nove. Dá pra fazer armadura, né? Ok, vamos dar uma olhada aqui. Ver se tem alguém vindo pra cá. Tem ninguém, não? Aqui, aparentemente, não tem ninguém. Vamos lá. Pegar o iron que tá aqui. Colocar nesse baú. Fazer um gramping table. Tem que entrar aqui, né? Fazer pro careta. Ok, vamos pegar esse iron. Esse grande bloco de diamond. Eu falei iron. Ai, eu botei fogo em mim. Fogo em mim, não. Ai. Ai, quebra. Tô nem aí, vai. Quebra, não quero pegar fogo, não. Ok. Temos o peitoral do diamond agora. Achei mais viável fazendo o peitoral do diamond. Tapar com gelo. Que ironia. Cadê madeira? Precisa mais madeira. Mais bloco, na verdade. Então, né? Vamos dar um... Ai. Vamos dar uma checagem aqui. Aquele cara tá indo pra lá. Que tá indo pra lá. Meu Deus. Tem uma conexão ali das ilhas. Bom, aquele cara tá sozinho ali. Eu lembro que tem um cara aqui. Ele tá sozinho. Vamos subir aqui, então. A gente pegou o centro. Que é a melhor coisa que a gente poderia fazer. Não. Acho que quem ficou lá na lateral. Acho que tem a função de atacar, né? Vou atacar os caras do lado. Mas, ok. Vamos pegar esse cara aqui, né? Tá me vendo? Ele já percebeu que eu tô aqui, né? Ele já percebeu também que eu tô indo pra ilha dele. Perceba? Coloca no água. Pegar essa agulha minha. Tá longe. Coloca mais aqui. Engraçado. Ele tá com a flecha... Eita, caraca. Ele tá com a flecha, né? Verdade. Eu não tenho nada pra derrubar ele. Ixi, percebi agora. Vamos pra lá. Água. Ai. Vai não ficar se encarando, é isso mesmo. Oi, cara. Como vai você? Tudo bem, senhor? Senhor da água. Eita. Abaixa aí. Abaixa aí. Abaixa aí. Senhor, tá bem? Eu vou bem também. Senhor, quer pular aqui? Uma pena, hein? Se eu não ter água e tal. Ah, ele tá sem flecha. Por isso, natural. O flecha mesmo. Se ferrou, hein? Aí, se ferrou. Boa sorte agora. Aí, coloca a lava aqui. E agora? Ele pulou na lava. Nossa, que louco. Matamos. Adeus. Matamos um. Matamos um. Matamos um. Deve ter cara ali ainda. Naquela ilha ainda. Nossa, não deve ter cara naquela ilha ainda. Vamos pegar a lava aqui. Ai. Caraca, hein? Paralmente pega o fogo. Cadê? Aí, peguei a água. É, eu tenho um obisínio. Eu tenho que usar a boca de obisínio agora. Aí, eu ganhei. Melhor partida ever. Mas, ok, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí embaixo. Puxa a sua foto no meu canal. Então, é isso, galera. Valeu. Beijos e até mais. Fui.